É, Venedor, Venedor Edson, um abraço, meu irmão. Mulher ingrata e fingida Você quer um Pernambuco de gente apaixonada? Ô, coisa boa! Ô, meu padre Ricardo, agora eu e você? Vai lá, chama com força, meu filho. Deixa eu botar um chapéu aqui pra eu ficar bem vaqueiro, de verdade. Mulher ingrata e fingida Não me ignora, eu te sei Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Seguindo os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô, mulher, por tua causa Como embriagado Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam Por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Eu sou foda pra os teus amigos Eu não erro por vai dar nem Bebo é pra desfadecer Que uma mágoa ia esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Transtocado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É hoje eu lembrar Que já foi da alta sociedade Porém, pra viver sozinho Triste igual um passarinho 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 Um vanguero a dia Mas eu juro que não bebo mais Talvez os namorados Se beijando e agarrados Com aquele que incomoda As saudades dela vem Pego o meu braço, meu bem E o jeito é que eu beijo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Eu assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vendo-me faz um favor Tu que vens lá do além Me traga lembranças de alguém Que já foi o meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa desta louca E eu me deciderei Muitas vezes estou bebendo Chega a mamãe dizendo Vai pra casa, filho amado Saio nas ruas tomando Ouvindo um povo atrás de mim E eu me apaixonado E eu me apaixonado E eu me apaixonado Saio nas ruas tomando Ouvindo um povo atrás de mim E eu me apaixonado Que gua nas ruas tomando Sao nas ruas tomando E eu me apaixonado Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Chama com força Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe atupeceu Papai dos todos gostosos Com o remédio livre Pra minha infelicidade Eu fiquei na organdade Não teve jeito de morrer Só fico eu e papai A maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não fico nenhum irmão Fique-se pra ser na vida Ver de mim a mãe querida De mim voltar a benção Portanto quem não tem mão Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua carne é o chão E o seu som é o pão Quando acha que ele vê Os outros meninos passam Por perto de mim largando Porque tem roupinhas Todas minhas velhas se rasgando Aumentando eu sofri mais Se eu tivesse meus pais Não me viassem, é não Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumentaria tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar na terra Molada e fria E quando vou lá na fã Sonho mamãe de meu chão E o raca me eu nasci Acordo e não vejo ela E começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra um mesmo lugar De manhã procuro ela Depois da cena eu a bebe E aí começo a rezar Eu peço para a mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não me expressar Eu simplesmente abandonar Agora vou terminar Peço pra não me expressar Eu simplesmente abandonar E uma das dois De quinta semana eu saí A procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Contra o meu também Que me avisou E uma das dois De quinta semana eu saí A procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo Que me avisou Está tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem muita derruba O tralas do cais Se vem do vestido Na uma cidade do interior Quando chegamos Tá na vaquejada Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado Eu sou a mulher Que ama o vaqueiro Ó, me vindo ligado Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher Que ama o vaqueiro Ó, me vindo ligado Acertando convite Na bola e na bela De carreira com ela Entrando o salão Mudando o pegado Ficaz, picado Tão peça do gado E lá no corrozão Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom vaqueiro Tem que fazer o que eu faço Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom vaqueiro Tem que pegar a mulher Não nascer Em uma das noites de vinte semanas Eu saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites de vinte semanas Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Está tendo uma queixada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muito tambor E tem dois forrós E tem dois pra derrubar Em um dos carros simples Pra uma cidade E de outro Quando chegamos Tá tabaco e já Uma linda morrida Já me convidou Vem cá, pião Vamos dançar agarrado Eu sou a mulher que ama Vaqueiro, forró E vindo, amigado Vem cá, pião Vamos dançar agarrado E eu sou a mulher que ama Vaqueiro, forró E vindo, amigado A serra do cabente Da glória da vela Vem aí com ela Entre no salão Então, pião Pra ficar na presa Do cabelo Lá do foco Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra serra ou bobaqueiro Tem que fazer o meu passo Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra serra ou bobaqueiro Tem que pegar a mulher do laço Oi, rapaziada aí do bloco Cachaçamba, segura Porque o povo que está fazendo festa de gado E os saqueiros do Brasil desde já são convidados Pra virem até a milota Nossa querida amizosa pra um festival animais Tô gostando de quem faz um festival verdadeiro A obra é gado e o batrão São iguais por ser vaqueiro Correboito, bargana Toda segunda semana de cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitão dos faz bebês É a minha mulher bonita Que é paixão de vaqueiro Vai gestar de festivais Pela que o Nordeste faz por este Brasil E é no trem do vaqueiro Que a pesada fica melhor Gado rolando nas sanchas Chega e está no pacotó No palco as redores bandas E os forrozeiros que nada Fazendo trem do forró E pra festa fica melhor Eu gosto de dar um desfaz Nossa festa toda doada É assim que a gente faz Vamos dar uma fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos do esmobras Com a moça de novo fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos do esmobras Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar E foi você que me fez sonhar E foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E te procurar Enquanto eu sonhei Quero te procurar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Acabar de ver Sua sonhei Turei que essa razão O gosto de meu ser Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei E essa daqui é para os vaqueiros do nosso Brasil O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar O casamento que o vaqueiro não tem mais de vez Na hora de separar, olha o que a outra diz Foi o casamento que o mais cedo a gente diz O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar O namoro pro vaqueiro começa desmantelado O vaqueiro conhece a doiva correndo na festa do gado O chão foi pensando na era errado O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar O vaqueiro, o cavangelo, pra namorar e casar O povo também é um jeito na hora de separar Na quinta eles se conhecem Nas sextas estão namorando Sábado estão casados No domingo estão brigando Nas cintas separados Adendo eu vou viajando O carro é de jeito Pra namorar e casar O carro também é de jeito Na hora de separar Vaqueiro, cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro, cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Na quinta eles se conhecem Nas sextas estão namorando Sábado estão casados No domingo estão brigando Nas cintas separados Pesadelo eu vou viajando Vaqueiro, cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro, cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Oi, chevegui meu irmão Chegando lá do reino Vou lhe dar meu telefone Quando tocar eu vou lhe atender Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você É um lugar pra gente se encontrar Oxe, amiguinho Traz sua roupa pra rapaziada Daqui a pouco a gente canta o celular Vai lá, chega! Todo mundo tem direito Tão lá, tô sentadoria O meu nome criou Vai na noite minha Hoje estou velho cansado Agora sou dispersado por ele E toda a família Me prenderam no curral Sem nada ter pra comer Fui vendo cansado Sem água assim pra beber Estou jogado no canto Menino e ninguém quer saber Estou tentando meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Na boca do comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu dou um banho de carro Já cortei penharado Me ajudei o meu patrão Ter o seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Um matador derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Saber que você é bom Porque ainda tu ajudei Depois do adoro Sobrei em cima do meu carrasco Nas reais que trabalhei Todo mundo tem direito A uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado Agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem nada tem pra comer Sou um coibero cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar Todo vivo jogado No canto de mim Ninguém quer saber Estão vendendo o meu corpo Estão vendendo o meu corpo Levado pra o patalante O que é só com essa Na boca do compadão Eles não têm sentimento Esse é o pagamento Ninguém quanto trabalhou Eu novo fui morre em carro Já cortei pé e arado Ajudei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu todo me vendeu Só pra ver o sangue No nosso amor O meu amado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei E saber que você é pouco Por quem não tudo ajudei Depois de saber o churrasco Dei em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei E saber o churrasco E essa vai dar hoje Eu só não sei onde quero Eu me sinto tão carente De carinho Precisando do pouquinho De você Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo Eu vou terminar a morrer Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo Eu vou terminar a morrer Tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que vou fazer pra dar o sítio Não é a dor Mas deitar nos meus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Deitar nos meus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Olha eu me sinto tão carente de carinho Precisando do sítio Precisando do pouquinho de você Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo Eu vou terminar a morrer Volte logo, venha arrancar minha dor Da maneira que estou vendo Eu vou terminar a morrer Eu tenho medo de ficar sem teu amor Tenho medo, amor, de ficar sem você E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder E o maior medo que eu tenho na minha vida Minha querida é de um dia te perder Só você sabe me dizer baixinho O que fazer pra não sentir tão é a dor Mas deitar nos meus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Mas deitar nos meus braços aos pouquinhos Teus carinhos me faz delirar de amor Porra da cria, milagre, eu tenho Se o seu poder é muito melhor Mas o amor e ação do meu E a vida me defendendo o nosso Ele vai de ninguém Que o Chile não chega mais filha pra dançar Na entrada está escrito que é proibido Cuxilar, proibido Cuxilar, coxilar, coxilar É proibido Cuxilar, coxilar, coxilar O forró daqui é melhor do que eu tenho O sanfoneiro é muito melhor Mas o amor e ação doideira Não dá brincadeira, leva no pó É animado e ninguém Cuxilar, chega mais filha pra dançar Na entrada está escrito que é proibido Cuxilar, proibido Cuxilar, coxilar Cuxilar, coxilar, coxilar É proibido Cuxilar, coxilar, coxilar A poeira sobe, sua besta Mas é de meu só E ela é muito alfoneiro A besta Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada que é proibido Cuxilar, proibido Cuxilar, coxilar, coxilar É proibido Cuxilar, coxilar, coxilar Cuxilar, coxilar, coxilar É proibido Cuxilar, coxilar, coxilar E diz aí, vem, vem, show bem E aí, vem, 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 vem e vem A poeira sobe sua besta A gente veio só raiando, só fome de cabeça Mas não pode reclamar, está ganhando